E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, conhecido como Fendopump, Ademo, Margo e Pokémon do Brasil, Mega Gen E hoje eu não sei dizer pra vocês o episódio número 74 da nossa série por Pokémon Ultramon E nesse episódio a gente vai começar a fazer as site quests que faltaram pra gente, que eu não fiz Por algum motivo eu deixei passar, ou não vi, ou quis deixar pra depois durante a nossa gameplay E agora sim, vamos atrás delas E é por isso que estamos aqui, pera, deixa eu, um pouquinho aqui, pra poder ver direito o vídeo tem que fazer Calma, pera, espero que eu não usulei tudo, acho que não, tudo certo? Tá tudo certo Então vamos lá agora Eu já vim aqui pra Marina de Hallway City pra economizar um pouquinho de tempo Porque a nossa primeira site quest vai ser aqui na Marina E eu vou vir para cá, em que essa mulher vai falar comigo que vai precisar de uma ajudinha Ah, você tem um anel do poder Z, talvez você possa me ajudar a ajeitar, a consertar a máquina Ah, isso é tão estúpido, não é mesmo? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra Pera, isso é uma daquelas raras Rotom Decks? Você tem o Pokémon Rotom dentro dela? Você me chamou? Tem! Ei, ei, você acha que pode pedir pro Rotom ajudar? Você acha que ele pode consertá-la? Claro que eu consigo O Rotom entrou na máquina de ver Esqueci o nome dessa máquina Na máquina mais rápido do que os seus olhos conseguiram seguir Ah, interessante Parece que ele não precisa trocar de formas Não, parece que ele não troca de formas Quando ele tá numa máquina Nessa máquina Você sabe bastante sobre o Rotom, não é mesmo? Ah, veja Eu estava um pouco envolvido em fazer as partes da função do Zoom do Poké Finder Prontinho Ah, parece que está pronto Você acha que funcionou? Você acha que o Rotom acertou? Vou apertar o botão para a água aí Não é só gelado Mas então assim, tudo graças ao Rotom Então aqui, pegue isso Consegui uma água fresca Ei, fresh water Mas essa experiência realmente me fez pensar Do que o Rotom Qual poder o Rotom O grande potencial que o Rotom pode ter Ou que o Rotom pode ter um potencial maior do que a gente Pode ter sonhado antes Um potencial quase sem limites Ele já se tornou um Pokédex aqui em Alola Eu me pergunto o que ele pode entrar na próxima vez Talvez uma caixa no PC Ha! Cala o bocoto Você consertou, mas está de boa Você quer batalhar de novo? Ótimo, eu vi que você não quer Você quer só ficar com o meu Pokédex Tá, me dá o Rotoloto também Isso é interessante Vai ser um Vai mais rápido Ah, eu tenho que apertar Esqueci Não sei o que que é isso O que que é isso É um PP Restore Ah, é uma Lepa Berry Aquela frutinha Por isso que tem uma frutinha PP Restore Recupera Ok Então vamos continuar agora Que temos Algo na Rota 2 Para se fazer Continuar aqui então Por Raul e City Até chegar na Rota 2 Ah não, pera Chega do lado de fora Esquece, volta tudo Acho que é você Que eu tenho que falar Bohohoho Ó o que que eu vou fazer O que tem de errado Meu pequeno Meowzy perdeu Ele é tão tímido E tímido Não sei a diferença De tímido e Shai Então eu tenho certeza Que ele pode Deve estar escondendo Em algum lugar Ó meu pobre Pobre Meow Meu coração Se parte Só de pensar em você Eu quero achar você E abraçar você E te amar Pobre você vai me achar Meu Meow Claro Ah você vai ajudar Obrigado Você é meu herói Meu Meow adora lugares sombrios Embaixo de pneus E embaixo de árvores Aonde ele pode ter ido E aí eu acho Que ele está Aqui Talvez ele esteja aqui Peraí Ahá O Meow O Meow está agachado Embaixo do carro E está tentando te assustar Olhar nos olhos Bota aqui Ah o Meow fugiu Agora eu vou ter que ir atrás dele De novo Ai ai ok Você viu o Meow por aqui O Meow Veio correndo Por mim agora Ok Ah eu tenho que seguir Os brilhinhos Ok O Meow está Covardemente Embaixo da árvore O Meow veio em minha direção Ah peguei Eu sou muito bom nesse jogo Ah o meu Meow precioso Ainda bem que você nos machucou Meow Ah Meow Eu nunca vou te deixar sair de novo Ah eu adoro apertar sua bochecha com a minha Ah você é tão macio E a minha barba é tão áspera Meow E aparece exausto Depois de Todo esse amor Do seu treinador Ah esse pequeno Tá sempre correndo de mim E me fazendo preocupar Obrigado por me ajudar Já que você foi tão rápido E habilidoso em me ajudar Eu vou ser rápido com você também Pega esse pequeno set meu Para conseguir um boost no poder das suas batalhas X speed Ok X attack Ok X special attack Ok Devemos ir para a casa Assim que nós chegamos lá Nós podemos abraçar ainda mais Meow Ah veja quão feliz você está Ha 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 Eu adorava o pequeno Rascal que eu esqueci o que é Meow Ok Agora Próxima parada é aqui mesmo Esquece não Não é aqui hein Não é para voar ainda É por aqui hein Ok Eu acho que agora é o episódio que eu mais quero fazer Dessa sidequest Parece ser bem interessante Inclusive eu estou gravando de noite no meu jogo Justamente por causa dessa sidequest Hum Acho que é com você que eu tenho que falar Ei Ei Você quer saber Recentemente fantasmas tem aparecido na escola de treinadores Todo mundo se assustou E ninguém chega nem perto da escola de noite Espero que alguém Como um treinador pokémon Que é forte o suficiente para ser reconhecido pelo carona da ilha Vai resolver os mistérios Eu estou achando que eu vou estar muito overleveled Oh well Mas enfim Agora sim Vamos lá para a escola Hum Ok O que eu tenho que fazer Beleza Vamos lá então para a escola E vamos descobrir o que tem de ter um assustador O que são esses fantasmas que são da escola Eu achei esse episódio muito legal E tem uma garota que se durou e falou Vamos lá E aí O que você tem para mim Por que você está aqui Nessa escola tão Assustadora de noite Você é um treinador Ótimo Me ajude Todo mundo está com medo De noite Escola Tem rumores Sete mistérios Por favor vá conferir por mim Resolva Que o que o Por favor ok Chá comigo Obrigado Estou feliz Sete mistérios Qual você quer ouvir Hum Vou pegar na hora que está aqui Aqui no guia Eu estou usando um guia Porque senão a gente vai ficar 5 ou 6 episódios Só para fazer essa sidequests Até eu descobrir tudo Scary P.A. System O sistema de anúncio assustador De noite No lounge dos professores Segundo andar Você ouve uma É Você ouve uma transmissão Vindo da tumba Você está Acabou para você quando você ouvir Você não pode sair Acabou para você Por favor resolva Tenha cuidado Você está em perigo Estou triste Ok vamos lá então Vamos subir E descobrir Por que é que O anúncio está quebrado Falando no segundo andar O segundo andar é cobre Eu não sei se o primeiro é o terra Ou se o primeiro é o primeiro Bom vamos ver aqui Será que é aqui? Não Pode ser trancado Ah então acho que o segundo andar É o segundo andar O segundo andar é o Então acho que o primeiro é o primeiro Não é o terra Sério mesmo Precisava disso Precisava ter travado Hum Ok É Ok De volta aqui ao segundo andar Que eu acho que esse é o segundo Então Vamos ver o que a gente acha O que será que está de errado aqui Com esse sistema de anúncio Ninguém está aqui Por que eu vim para cá Se ninguém está aqui Ninguém está aqui Será que ninguém está aqui Hum Crackle 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 Ok Hum Crackle Crackle Você Não pode Não pode sair Ah o que você está fazendo aqui Tão tarde da noite Ah aliás Você ouviu sobre o transmissor É O O alto-falante está agindo Meio estranho ultimamente Então eu fui Então eu vim para a sala de transmissão Para consertá-lo Mas esse slowpoke acabou dormindo E bloqueou a porta Eu estava tendo um trabalhão Para acordar ele E eu não consegui tirar E eu não conseguia sair da sala Eu vou para casa agora Vai devagar que eu sou aventura Ok 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 Continuar então Esperava mais Da primeira desafio Mas enfim Vamos lá O sistema de anúncios Assustador Você resolveu? Todo mundo feliz agora Obrigado Hum Sim É O alto-falante estava quebrado Sim, sim Isso não é uma coisa assustador Bom Outras histórias de fantasmas Por favor, resolva Sete mistérios Qual você quer ouvir? Próximo na sequência Starts to nowhere Escadas para nenhum lugar Escadas para nenhum lugar De noite Escadas Amadiçoadas Você vai para cima Mas ainda no mesmo lugar Você não pode descer também Círculos Círculos Você não pode sair Por favor, resolva Com cuidado Você está em perigo Estou triste Ok Ok Eu acho que se eu subir Na escada Talvez eu esteja Preso Isso Aqui nós constrói fibra Você sente um ar Gelado Forte Vindo das escadas Que você acabou de subir Vai para baixo E confira É, eu acho que estou preso Agora para sempre Entendi Tá, estou preso Agora para passar Isso aqui Acho que É, isso Nem um pouco suspeito Essa cuticinha Não é mesmo? Vários pedaços de papel Estão presos No No quadro É Um pedaço de papel Tem marcas pretas Nele Ponto 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 Ok Ponto 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 Ok Ok Ah Ah Ok O argelado Vindo das escadas Acalmou um pouco Ok Ok Então Tá Posso Voltar Ah Entendi Eu tenho que seguir a ordem dos pontos Baixo Cima Baixo Cima Ah Foi Pura coincidência Que eu tinha acertado A primeira vez Agora tudo faz sentido Baixo de cima Baixo de cima Ok Ok Eu não consigo Eu mal consigo sentir o ar gelado Das escadas De novo Eu consegui descer Agora Ok Vamos lá Então Smack Alguma coisa gelada Bata no meu pescoço A coisa gelada De repente Me atacou É um Gasly Gasly Agora sim Esse foi muito melhor Do que o primeiro Infelizmente Estou Tinha Passado Overlevel Dinâmica Mas o que importa é a história Por isso que eu estou fazendo Não é por causa das batalhas É pela história Enfim Samoa ganha um pouquinho de experiência O resto do time ganha um pouquinho de experiência E mais um se foi O ar gelado se foi Completamente Beleza Não só com a garota de novo Escasas para nenhum lugar Você resolveu? Muito bom Ótimo Muito ótimo Hum Eu sei agora Era uma pegadina do Gasly Papel no Papel no quadro Era uma dica Eu vejo Outras histórias de fantasma Por favor, resolva Sete mistérios Qual você quer ouvir? Ah O Lord Slime O Lord Gosmento De noite você ouve um som estranho Gosmento, Gosmento Chegando perto Pegadas do Lord Gosmento Você é achado O Lord Gosmento vai te engolir Você está acabado Por favor, resolva Tenha cuidado Você está em perigo Estou triste Ok Tenho que Subir as escadas Agora toda vez que eu subo as escadas Estou com medo que o meu jogo vai travar Hum Agora eu não sei o quão Upstairs que é isso aqui Será que é mais um upstairs? O pessoal está falando que é para subir as escadas no guia Deve ser mais um então Slup slup Tem alguma coisa sendo arrastada pelas escadas? Slup slup O som está ficando mais perto e mais perto Você deveria se esconder em algum lugar Ai meu Deus Fica embaixo da mesa Slup 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 Preciso me esconder Slup slup O que Raios você está fazendo aqui? É perigoso esconder no armário Hã? Quem eu sou? Eu sou o neto do zelador daqui E esse é meu amiguinho Grimow Ele parece que está interessado em derrotar seu rival Grimie Eu tenho um Grimie bem grandinho Se você quiser enfrentar Grimie Normalmente eu iria deixar a limpeza Para esse trabalhador duro O Grimie Mas hoje nós temos que limpar os armários também Então Bem Você vê essas mãos fofas Ele não consegue abrir os armários Certo? Parece ser a causa do rumor Era o Grimie Grimie O Grimie adora limpeza Então ele come absolutamente tudo Se você sair no caminho Quando ele está tentando limpar o armário Você pode até Talvez Brincadeira Ele provavelmente não vai te engolir Isso é o que você disse Não é mesmo? O neto do zelador fluiu com o Grimie Ok, por favor, não trava Até a última vez que eu vou aqui Ok, obrigado Beleza Mais um Faltam 3 já foram Faltam 4 Bora mentir Não, tanto tempo de vídeo A gente tem já Ok, 20 minutos Lorde gosmento Você achou Ótimo Como? Que? Hum Eu estou vendo É um Grimie limpando Se você olhar perto Não é muito assustador Outras histórias de fantasma Por favor, resolva Sete mistérios Qual você quer ouvir? Ah Scary lights Luzes assustadoras À noite Perto de um lugar queimando Luzes assustadoras Aparecem e vagam Queimando Alguém está queimando E chorando Você ouve a voz de uma garota Por favor, resolva Tome cuidado Você está em perigo Estou triste Vamos lá então Que eu tenho que vir aqui Tudo o que você acha É um incinerador Em pó Um season na verdade Agora, para seguir Ah A north east Era aqui É que estranho Espera aí Faz o lugar queimando Luzes assustadoras Aqui Espera aí Era para ser aqui Estou perdido Estou muito perdido Eu ouço a voz de algum lugar Eu ouço a voz de algum lugar Precisava E você Eu disse ela Sobre o rumor Dos sete mistérios Ah Eu sou um dos sete mistérios Você está de brincadeira Não De jeito nenhum Eu só Eu só queria queimar Algumas cartas Eu estava queimando elas Em segredo As chamas fazem as pessoas Pensarem que é algum tipo De espírito Ou alguma coisa Eu escrevo cartas de amor Para a pessoa que eu gosto E gostaria De dá-las para ele Mas ele já Então Então você que se queimou Você não entende Como eu me sinto Pegue isso O poder de uma garota De coração partido Com um coração frágil Relaxa 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 Eu não quero Enfrentar você Eu estou de buenas Eu estou de boa Caramba Então Você já perdeu Seu namorado Aí você vai Trazer O seu cachorrinho Para lutar Porque O que você ganha Com isso Me diz O que você ganha Com isso Você não ganha Nada com isso Nada Nada Enfim Eu até A Deidara Meu Coração frágil Quebrado Meia força Queimado Ok Ah Eu perdi A batalha do pokémon Também A batalha do coração Você ainda tem esperança Ah Essa é a coisa Mais fofa Que alguém já me disse Really É isso mesmo Meu amor não vai queimar Graças a você Eu me sinto muito melhor agora Obrigado Tudo bem Meu desafio das ilhas Para achar por um amor Vai começar agora Really 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 Ok Luzes assustadoras Você não estava assustado Você está tudo bem Ah Cartas de amor queimadas Só isso Nós fizemos Nós tivemos um erro Outra história de fantasma Por favor Resolvam Próximo é o Curse Diary O Diário Maldiçoado De Tom Marlowe Riddle Ele aparece na prateleira Do terceiro andar Continue lendo E coisas assustadoras Acontecem Se você Terminar de ler Alguém vai te levar Para longe Por favor Resolva Tome cuidado Você sai perigo Sou triste Deixa eu salvar aqui Antes que eu trago de novo Naquelas escadas Beleza Ai ai Vamos lá então Subir aqui Segundo andar Terceiro andar Agora tenho que ler um livro Tem um diário Você gostaria de ler? Sim 2 de Março Me mudei para uma casa nova Uma casa bem Espaçosa O aluguel é barato Maravilhoso Que grande negócio Eu sou tão sortudo Eu Eu sou ansioso Para viver Todos os dias aqui Mas as vezes eu ouço Um barulho no meio da noite Eu me imagino Que isso é Crack, crack Eu ouço o som De algum lugar Eu decido ler A próxima entrada do diário 9 de Março Esse quarto é estranho Mesmo quando eu estou sozinho Eu as vezes Vejo alguma coisa assim Me movendo pelo canto do meu olho Eu pensei que você estava imaginando isso Mas eu sempre Sinto como se alguém estivesse me observando Quem poderia estar me observando? O... Pena que Você estragou toda a graça Não precisa... Não precisa... Passa um vulto Não precisa mostrar aqui é um driflo Alguma coisa passou pela sala E... Agora? Eu decidi continuar lendo o diário Essa sala é amaldiçoada O sonho de alguma coisa Arriscando do chão Não para... Não para A luz apagou por si só E o lugar se tornou... Escuro... Como um piche Você foi alguma coisa sendo arranhada Scratch 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 O que é a gente fazer? Corrola para as colinas! Fluuuuuuhu Da 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 Mas isso na verdade é uma criança bem assustador Porque a entrada do Pokédex de Driflo Fala que o Driflo geralmente sequestra Crianças que pegam ali Imaginando que é um balão Então é bem assustador, na verdade, você é uma criança numa escola de noite sendo levada por um balão fantasma. Anyway... Adeus. Ok. Beleza, quinto mistério resolvido. Isso é mais longe do que eu consegui meu manuscrito até agora. Mas eu acho que escrever uma história de horror nesse tipo de formato de diário pode ser um sucesso. Ok, parece que o Driflun está usando o conteúdo do diário para fazer uma pegadinha com as crianças. Ok. Que bancada, Driflun. Coitada das crianças, elas estão de noite na escola e você ainda faz isso com elas. Que sacanagem. Eu ganhei as crianças também, por isso é sacanagem. Ficaram de deixar as crianças presas na escada. Se eu ficasse preso na escada para sempre eu iria chorar bastante. O diário é maldissuado. Agora eu sei. Era uma pegadinha do Driflun. O meu Driflun sempre faz pegadinhas também. Que que eu... Ele pegou minha mão, me puxou e... Talvez ele esteja solitário? Será que é por isso que ele faz isso? Outras histórias de fantasmas. Por favor, resolva. Sete mistérios. Qual você quer ouvir? Rostos Class. Aula de fantasmas. De noite. Na sala de aula. Segundo andar. Você ouve risadas. Fantasmas estão tendo uma aula também. Todo mundo diz isso. Por favor, resolve. Mas cuidado, você está em perigo. Estou triste. Ok, vamos lá então. Segundo andar. Será que não? Era o outro, eu acho. Era o outro. Beleza. De onde vocês todos surgiram? Vocês não estavam aí antes. Eu passei e não tinha ninguém aí. Bom dia. Vamos ficar todos animados e ter um ótimo dia. Sim. Todo mundo parece feliz e alegre. Um dia saiu um carro numa passeio pela Lagoa. Vou tentar sofrer as lias um dia. Algum dia você sabe quando será? Escola divertida. Eu quero estar aqui para sempre. Para sempre e sempre. Você vai nos juntar? Vamos ter essa aula junto. É bem divertido. Não estou de boa. Ah, que pena. Eu achei que nós podíamos ter mais um amigo. Ótima resposta. Todo mundo é bonzinho. Eu sou feliz. É... A minha linguagem não é boa. Mas divertido. Eu fiz amigos. Um monte. Você vai ser meu amigo também? Não. Você não tem que ser meu amigo. Mas faça o meu desejo e a realidade. Ok, todo mundo. Nós temos um novo amigo hoje. Não. O nome dele é Kai. Seja bonzinho com ele. Como você sabe o meu nome? Quem é você? Ah, eu... Driflun. Criança... Solitária... Hiiiip. Tudo o que eu estava vendo era uma alucinação criada pelo Hypno? Cadê o Hypno? O Hypno foi para lá. Cadê ele? Ele sumiu. Ok. Medonho. Esse foi medonho realmente. Anyway. Vamos continuar? Ok, ok Aula de fantasma, você resolveu, você é tão esperto Ah, sim, sim, era um truque do ípimo Mas isso me lembra, e isso é feliz Outras histórias de fantasma, por favor resolva Só falta uma Sete mistérios, qual você quer ouvir? Qual é o número sete? Sétima história, eu não sei Me desculpe Você é ótimo, ótimo Sete mistérios, você resolveu todos Sem mais sustos, ótimo Obrigado, obrigado Ótimo, eu adoro a escola Se todo mundo estava assustado Eu estava triste, então eu vou dar isso pra você Meu tesouro, o Driflo me deu Mais glasses, ok Eu abri os itens e coloquei mais glasses lá dentro Escola, todo mundo Muitos bonzinhos Eu vim de longe Aqui pra cá Língua diferente Eu estava com problemas Mas eu vim pra escola Todo mundo bem Eu amo todo mundo Eu quero proteger a escola Ótimo, ótimo Mas eu vim de longe Mas eu estava sozinho Mas eu estava sozinho Agora eu vou acabar com a minha patrulha Vá pra casa agora Mas a garota É do sétimo mistério Ok Enfim, esse foi o primeiro episódio que a gente vai fazer Dos Da SideQuests Eu espero terminar esse no próximo episódio Ou no outro Mas é isso Se vocês gostaram Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Escreve nos comentários se você achou E eu vejo vocês no próximo episódio Falou! Se inscreve no canal